Original, tá ligado? 2017, quem conferiu a 1 vai se amarrar a 2 Um brinde a nós Um brinde a nós que até superamos as tranca Um brinde a nós que não perdemos as esperança Um brinde a quem tem fé em Deus e nas crianças E antes que o mundo gire, nós já fez ele girar Um brinde a quem leva Jesus como a herança Um brinde a quem busca o objetivo alcança Um brinde a todos meus parceiros da infância E mesmo na guerrilha nunca foi de abandonar Um salve a todos maloqueiros que se identifica O teu os de verdade reconhece os de mentira Vai devagar onde chegar teus de respeita as minhas Fante do bom barueiro e sou do Jardim Paulista Chego de novo pra mostrar o são revolução Pra não deixar que as mulher cada caia na ilusão Dinheiro é bom, mas o importante é o coração Família unida, objetivo é só ficar firmão Lembrei de tudo que passou do tempo das antigas Que a humildade era um dão que só prevalecia Hoje o amor tá na carteira, o respeito na cinta Se tu é difícil, mas não vou desanimar Confiência é a chave, a batalha do pobre Constante é contra o sistema Viver pra não morrer, eu também quero ter Um amor, uma gobe e uma preta Os menor tá da hora, pra mim é a hora de ir pra dentro do problema Originalidade com simplicidade, nós tamo entrando em cena Buscar incentivar pro mundo melhorar, que fala só divulgando a mão Quero ver relatar realmente a realidade do grande moão E assim você que nos fala que eu sou bom e alguns já falaram que não Mas o foco é fazer favelado ficar entrosado na nossa visão Um brinde a nós que até superamos as trama Um brinde a nós que não perdemos a esperança Um brinde a quem tem fé em Deus e nas crianças E antes que o mundo gire, nós já fez ele girar Um brinde a quem leva Jesus como a herança Um brinde a quem busca o objetivo e alcança Um brinde a todos meus amigos da infância Que mesmo na guerrilha nunca foi de abandonar Então, tamo junto, essa aqui é mais uma nova Pesadona, moleque, ó E meu progresso é ver a geladeira cheia e minha família feliz E depois vou no corre da XJB e do Jeta que eu sempre quis E sentado na praia, brisando na areia, um gnomo que falou pra mim Que a minha vida é um linda com piris, com pote de ouro no fim E pra quem já passou na cova dos leões, sabe como baraté, cruel Encarar depressões e várias opressões, mas ser forte como o Daniel Vencendo batalha, cegando navalhas, assim eu faço meu papel A pistola não fala, mas o meu colete vem especialmente no céu E se for pra gandaia, estica pra praia, porque no Paulista é mão ao flash De jetlingate eu vou de macerate e o jardim de manete E as cunhada não pode já deixar frisado que hoje elas ex-muleque Se tá no pião, só de tubo na mão e o copão é só réde com réde Sei que tem recalque, isso é de praxe, mas não se cria do meu lado Já mandei buscar pé de arruda e pimenta pra espantar o mal olhado Que toda inveja se dane de ele, a ofensa, o uísque gelado Jesus Cristo me disse que nada de mal vai tocar os seus abençoados Jesus Cristo me disse que nada de mal vai tocar os seus abençoados Então para tudo e procura no mundo o botão que chuta as portas É tanta garrafa e tanto vagabundo que o Zé Povo se entorta E quem dá varizada onde berra a placa quando vê várias notas Eu mostrei pra elite que a favela chique também gosta de dólar É tanta garrafa e tanto vagabundo que o Zé Povo se entorta E quem dá varizada onde não entende nada quando vê as riota Nós mostrou pra elite que a favela chique também gosta de dólar Nós mostrou pra elite que a favela chique também gosta de dólar Nós mostrou pra elite que a favela chique também comem as novas É o jogo original funk do Bom Revelação Segura caralho Chama Fui 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 Fui